Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, quem tem seu carro alugado, não devolva seu carro alugado Quem quer alugar carro, pode alugar Ontem eu trabalhei, primeiro dia de rodízio aí, eu faturei bastante, certo? Faz um mês e meio que eu não faturei tão bem que eu faturei ontem, em um dia só, certo? E vai ter outro vídeo do meu amigo Luciano Candeias também Quanto que ele faturou aí também, certo? Vai estar aqui na descrição do vídeo, certo? O canal dele, do Luciano Candeias Quem quiser contribuir também com a cesta básica aqui, vai estar o link aqui embaixo também Gente, esse rodízio não deve acabar, porque é muito bom O faturamento foi muito alto, de vista de antes Ganhei muito bem e, pra vocês terem ideia, eu gastei só 60 reais de combustível E vocês vão ver os dois vídeos Primeiro vai ser o meu, depois vai ser do Luciano Candeias Candeias, beleza? Aí rapaziada, eu só trabalhei na Uber, certo? Eu fiz, vocês estão vendo aí em cima aí, 206 e 19 centavos, certo? Fiz 5 corridas, sou Uber X, beleza? Fiz 5 corridas pra fazer esse valor Trabalhei 13 horas e 38 minutos, né? E 8 pontos, certo rapaziada? Vou clicar em cima aqui Pra vocês terem noção Aí ó Pra vocês verem que eu não tô mentindo, certo? No dia 11, né? De maio Quanto que eu faturei aí, certo? 206, 5 viagens 13 horas e 38 minutos E 8 pontos Que eu ganhei aí Pra vocês voltarem aqui, certo? Vou voltar aqui Vou mostrar aqui meus ganhos Pra vocês verem que eu sou Uber X Ó, tudo Uber X, beleza? Só Uber X, beleza? Pra vocês terem ideia Vou voltar aqui pra vocês verem que eu Que é meu aplicativo, ó Wilson, né? Minha fotinha bonita aí 4.84 é a minha nota Isso foi o bruto Agora vamos ver quanto que eu gastei aí Beleza? Vocês acompanharam o vídeo aí Aí foi o bruto, certo? Líquido, rapaziada Eu tirei 146 reais Só gastei 60 reais de combustível Porque o álcool aqui tá em conta Eu coloco o álcool 1 real e 99 O álcool tá muito barato aqui na região de Osasco Beleza? Agora segue o vídeo do nosso amigo Luciano Fala gente, eu sou o Luciano Candeias Queria mandar um abraço aí pro nosso querido Wilson Nobre do Pesadela PP Esse vídeo aqui é direcionado pro canal dele Se você quiser conhecer o nosso canal também É o Luciano Candeias Pesquisa no YouTube, viu? Aquele vídeo que nós comentamos Vamos lá Pessoal, ontem o faturamento Que foi feito ontem no primeiro dia de rodízio O pessoal sabe que teve esse rodízio em São Paulo aí Placa par, placa ímpar em 24 horas E basicamente a minha placa ontem Não rodou que na segunda-feira A minha placa final par e ontem foi pros carros final ímpar Então vamos lá Eu vou minimizar aqui pra gente falar de valores Ontem, se vocês estão vendo aí a tela Foi R$140,20 o dia inteiro na Uber Deixa eu ver se eu consigo os detalhes aqui Será que abre? Como é que abre aqui? Aqui Foram 12 viagens que eu fiz pela Uber Foram 9 horas e 3 minutos trabalhados Faturei 19 pontos Tive 8,80 de pedágio E 131,40 de faturamento Mas o pedágio foi devolução Então vamos considerar os 131 reais Não, vamos considerar os 8,80 Depois a gente tira os gastos Beleza? Vamos lá Então eu tive aqui Se a gente agora for aqui Bom, vamos considerar aqui o valor que a gente tinha falado Os 140, que foi o bruto R$140,20 Mas tem também a R$99 R$140,00 na Uber E vamos ver na R$99,00 o quanto que eu faturei ontem Lembrando pessoal que eu trabalhei das 6 da manhã A R$12,00 um pouquinho E depois eu peguei R$5,00 e pouca E fui até R$9,00, R$9,30, não me lembro Foi quase 10 horas da noite Então aqui, R$92,00 na segunda-feira Está aqui os faturamentos R$92,00 R$92,46 Com R$140,00 Isso aí já dá R$232,46 Mas tem os quebrados lá Como eu fiz 3 corridas particulares ontem Que me somaram em torno de R$35,00 mais ou menos Que não dá para entrar aqui Então você tem R$35,00 com R$92,00 Dá R$127,00 R$127,00 com R$140,00 R$267,00 mais menos 8 aqui do pedágio Vai dar R$259,00 R$259,00 Então de faturamento líquido Fora combustível, claro Vamos lá, faturamento, ganhei R$259,00 Ontem eu abasteci Foram R$80,00 de combustível Não, foi R$75,00 de combustível Que eu abasteci Eu não costumo abastecer em qualquer posto Então quando eu caio na reserva Ou está próximo da reserva e eu estou distante Então eu abasteço ali meus R$20,00 em um posto Nesse caso eu abasteci R$15,00 E abasteci Foram R$60,00 no posto que eu costumo abastecer E acordei hoje com combustível Eu estou com uma autonomia aqui de 200km ainda De combustível Mas o que eu gastei ontem Me gerou ainda uma sobra hoje Mas o que eu gastei ontem Foi em torno de R$75,00 E o faturamento ficou em R$259,00 Como eu disse R$140,00 na Uber Menos R$8,80 Deu R$132,00 e alguma coisa R$132,00 É, R$132,00 R$132,00 com R$92,00 Dá R$224,00 Com mais R$35,00 R$259,00 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 Quase R$200,00 Ah, deu Porque eu tive uns tips Umas gorjetas Então o faturamento De ontem aí Para arredondar para o Vils E para a galera que acompanha o canal do Vils É R$259,00 Certo? Aí você tira aí o R$75,00 de combustível Vai dar Vou pôr R$260,00 para arredondar Vai dar R$260,00 Dá R$185,00 R$184,00 líquido Para um dia em que o meu carro Não conseguiria estar em São Paulo Foi um bom faturamento Beleza? Então tá aí esclarecido Um abraço ao Vils Do Pesadelo APP E um abraço a todos os inscritos aí do Vils E se você quiser acompanhar o nosso canal também Vils, pelo amor de Deus, Vils Coloca o link do meu canal aí Coloca o explicadinho aí, tá bom? E a gente tá divulgando também uma campanha Do Pesadelo APP Uma vaquinha solidária Que já tá acabando, galera Entra lá na vaquinha E ajuda naquilo que você puder R$1,00, R$5,00, R$10,00, R$100,00 Não sei Pra reverter esses valores Pra famílias Lembrando que o Pesadelo APP Vai divulgar aqui no canal dele E a gente também lá no nosso As entregas, tá bom, Vils? Já tá agendado aí Quando for fazer as entregas Se eu não puder estar junto Manda pra nós o vídeo Pra gente divulgar também, tá bom, Paulo? Uma prestação de contas Pra galera aqui Grande abraço Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu, Vils